Pastor, blog e motoglog, pregando o evangelho sobre duas rodas, Cunhães, Minas Gerais. Eu tenho a palavra de Deus pra você. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso aí, tá piscando, tá gravando. Pastor, blog, motoglog, pregando o evangelho sobre duas rodas, aqui na cidade, cidade não, né? No distrito de Goiães, Correntinho, que é Correntinho. Cresceu muito, tô mostrando o tamanho, como é que foi grande isso aqui. Tem outra entrada lá que sai para estrada de chão, sai lá no asfalto, mas vou pegar aqui. Nosso Deus, que quebra-mola. Tem placa direitinha, achei que ele é pequeno. Aqui é o distrito de Goiães. Agora, tô chegando a outra parte pra mim sair. Aqui é a empresa Transporte Translucas. Oh, buracada, meu Deus. Tá igual com a Ence também. Pegar a rodovia ali na frente. Aqui é o distrito de Goiães. E aí, tô mostrando um pouquinho aqui de correntinha, tô quase chegando na saída aqui. Legal, hein? Chegando na saída. Como é que isso aqui cresceu? A gente ainda bem grande, trailer. Que legal, hein? Estou na esterra. Minha face 250. Vida de interior, né? Principalmente os lugares menores, hein? E domingo é festa pra eles. Todo mundo fica quietinho, né? Nas suas caras, os outros lá de fora. Agora eu vou sair. Aí comprei muito café desse homem aí pra torrar, ó. Aqui, ó. Fazendão aí. Tem muito leite, tudo é dele. Nesse lugar aqui, ó. Eu já peguei muito eucalipto. É de um homem... Hoje, ele tem um depósito de construção e madeira lá em Goiães. Ele tirava os eucalipto aqui no mato e a gente levava pra Belo Horizonte Caminhão. E eu lembro que pegava os eucalipto, as escoras de 6 metros. Pegava num carro de boi. Hoje a gente nem vê mais carro de boi. Interessante, né? E os boi forte com as suas cangas ali. E a gente ouvia que barulho, né? Que barulho legal. Hoje a gente quase não vê mais carro de boi. Tudo tá acabando, infelizmente, né? Que é bem... Aí, se tudo é eucalipto, então eu pegava eucalipto aqui. Esqueci o nome dele. É o Celso. O nome dele é Celso. Hoje ele tem um depósito lá em Goiães. Cheguei aqui, que é um posto de gasolina. Então, tudo aqui à esquerda também era eucalipto. Eu peguei muito eucalipto. Um fusquinho ali, rapaz. Pra lá, é Viginópolis. Pra cá, São João. Ou à esquerda, Goiães. É isso aí, então. É só inscrever. Vai lá no sininho. Acompanha aí. Você vai receber as notificações. E deixa o seu like. E deixa a benção. É só inscrever que eu retribuirei. Deixa lá. Passou? Eu escrevi aqui. Tá bom pra mim saber. Porque às vezes tem muitas coisas que vão pro spam e não vejo. Então, por favor, fala lá. Escrevi. Eu vou ver você. E vou lá no seu canal e retribuo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.